O Grelo não precisa de muito não Só peço a Deus muita saúde E que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar O mé, o leitinho dos meninos E o modus da mulher O resto é só fé É o Grelo Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o Grelo É sucesso JC Divulgações JC Divulgações Tomei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei meu café Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé, só fé, só fé, só fé Muita fé, só fé, só fé, só fé Muita fé, só fé, só fé, só fé, só fé, só fé Obrigado.